No dia 25 de agosto de 2020, conseguimos esclarecer a morte do soldado Lídio, que ocorreu no dia 22 de julho. Logo no início das investigações, identificamos um dos envolvidos. Trata-se de um menor de idade. Ele foi reconhecido por pessoas do convite social dele e também por testemunhas que estavam presentes no dia do latrocínio. Foi identificado também por uma cicatriz que possui no corpo. Foi identificado por uma camisa. A camisa utilizada no dia do latrocínio, nós conseguimos uma fotografia dele com essa camisa. Quando ele foi capturado, essa camisa foi apreendida e também a bermuda. Ele foi ouvido no Complexo de Defesa e Cidadania, na presença de um agente socioeducativo e confessou o envolvimento do latrocínio. Diz que a intenção era simplesmente roubar a motocicleta, mas o policial teria reagido, por isso ele atirou. O outro envolvido, também menor, foi identificado, confessou o envolvimento e disse que a vítima tentou simplesmente fugir na hora e o outro menor atirou. A investigação está concluída quanto à autoria. Não há dúvidas que esses dois menores apreendidos ontem têm realmente envolvimento na morte do soldado Lídio. Prossegue ainda no sentido de recuperar a motocicleta e a arma de fogo.